Bom, já faz dois anos que eu fiz a minha cirurgia de Pectus Scavatum e eu queria compartilhar com vocês o que eu tô sentindo nesse momento e também anunciar aí a abertura de um grupo pra gente poder todo mundo se ajudar nesse sentido. Então, se liga nesse vídeo. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Cesar por aí. Eu já peço desculpas desde já pelo barulho de furadeira se vocês ouvirem algum porque o vizinho tá em reforma. Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês porque tá fazendo já dois anos que eu fiz a minha cirurgia de Pectus Scavatum pela técnica da barra de nus. Se você pretende fazer essa cirurgia, tem essa deformidade, eu sugiro que você já veja aqui na playlist Pectus Scavatum em que eu já me abri muito sobre esse assunto, já falei bastante sobre a cirurgia. Acho que tem ajudado aí bastante gente, inclusive bastante gente que vem me perguntar nas DMs lá no Instagram, inclusive meu arroba é Cesar por aí. Se vocês quiserem ver lá o meu Instagram, falar comigo sobre isso, eu sempre respondo tudo sobre a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no dia 26 de julho de 2018, se eu não me engano, acho que foi dia 26 mesmo. Já vai fazer dois anos que eu tô com umas duas barras no peito, eu tenho duas, porque uma só não ia segurar o meu externo na frente e por isso que eu tenho as duas. E ainda tenho, vou até mostrar pra vocês, as cicatrizes ainda estão aqui, então tipo nessa luz elas ficam ainda mais visíveis, tem duas softbox aqui. E eu tô muito branco também porque quarentena e ninguém sai de casa, eu não vou na praia, sei lá, há muito tempo. Então quando eu vou, fica um pouco mais, sei lá, moreno, e aí eu passo o protetor aqui e aí meio que dá uma disfarçada, mas assim, brancão, elas aparecem mesmo. Mas ó, mostrando o peito, ele tá assim, e assim, não tem como fazer esse vídeo sem mostrar pra vocês como tá, né? Mas enfim, tá aqui. E sim, eu ainda tô satisfeito com ele, às vezes tem dia que eu olho no espelho e falo, porra, tá muito fundo, mas aí eu lembro que é só coisa da minha cabeça. Enfim, é tudo tá aqui, né? E sobre as dores, eu ainda sinto, às vezes, tipo, não tem, sei lá, um dia que eu tô 100% sem dor, tem dias que eu esqueço que a dor tá ali, mas se eu volto, paro pra pensar, eu sinto. Então meio que acostuma, não é que a dor passe em algum momento. Eu sei que tem gente que já fez a cirurgia e que não sente mais dor nenhuma, isso é ótimo, perfeito, eu queria também, mas comigo, sei lá, eu sinto dor ainda. Mas é só realmente esquecer que elas tão ali que eu paro de sentir dor, é como se fosse da minha cabeça, mas eu sei que não é, porque eu ponho a mão também, dói. Enfim, tem vezes que tá até um pouco mais saltado, sei lá, dias que eu como menos ou que eu retenho menos líquido, enfim, tem dias que tá mais aparente. Mas ao mesmo tempo que eu quero aí tirar dúvidas de vocês com esse vídeo, então se você tem dúvidas, deixa aqui embaixo também, além de me mandar lá no César por aí. Eu queria abrir um grupo pra gente poder discutir sobre isso, eu sei que tem bastante gente que já me pediu isso, e eu tive essa ideia também porque bastante gente, tipo, sei lá, eu recebo umas 5 DMs por dia no Instagram só de gente perguntando sobre a cirurgia, então eu vejo que isso interessa muita gente, e que criando um grupo isso poderia ajudar, assim, vocês entre vocês também, cada um com a sua experiência, cada um. Eu, infelizmente, não tenho tanto tempo pra ver cada caso um caso, né, e eu também não sou médico, às vezes as pessoas me mandam, ah, você acha que eu devo fazer a cirurgia? Eu realmente não sei, tem que ver com o seu médico, ir num cirurgião torácico pra ele avaliar, e aí fazer realmente uma consulta com o médico, porque eu não sou médico, eu só conto aqui a minha experiência, o que eu passei com isso, enfim, pra tentar ajudar mais pessoas a se livrar desse problema ou conviver com ele. Então eu vou deixar bem aqui, na descrição, o grupo no Facebook que eu vou criar, tipo, hoje, pra gente poder trocar ideias por lá, vou fazer um post contando um pouco da minha história, e aí quem quiser ir entrando e compartilhando as suas experiências com as outras pessoas, eu acho que esse grupo vai ser, tipo, muito bom mesmo, pra vocês se ajudarem mesmo nisso, e eu vou sempre aparecer por lá e conversar com vocês também, falar um pouco sobre mim, e é isso, eu espero que ajude, eu faço os vídeos aqui no YouTube com o intuito somente de ajudar vocês que passam por isso, porque eu já passei um dia, e eu sei como é triste, como é doloroso, como você fica, tipo, se lamentando por ter esse negócio, mas aí juntos aí a gente tem mais força, galera, então vamos se unir pra tentar todo mundo se ajudar, e com informações, com experiências, acho que a gente tem muito a trocar aí, a galera tem muito a ensinar uns aos outros também, e não só eu aqui falando, acho que vai ser bom. Então a gente se vê por aí, te vejo lá no grupo do Facebook, e até o próximo vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, e deixa seu like, porque aí mais gente vê esse vídeo, comenta também pra chegar aí mais gente que tem essa deformidade, como vocês, que estão aí em busca de uma ajuda, pode ajudar outras pessoas, se esse vídeo chegar a elas, então façam aí o máximo que der pra ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, e mais pessoas possam vê-lo aí pra ser ajudadas. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí, tchau!